Quando a gente decidiu fazer uma matéria, uma grande matéria sobre música sertaneja, a gente ficou quebrando a cabeça sobre quais artistas seriam mais representativos do gênero. Chegamos então a cinco nomes que vão ser apresentados nesse vídeo aqui. Atrás de mim está o avião do Bruno Marrone, ele que vai levar a dupla, e consequentemente nós, a reportagem, de Itápolis para São Paulo. Todo mundo que lê sobre artistas setanejos ou artistas de H&M Music que usam jatinho para se deslocar, pode até pensar que se trata de um luxo desnecessário. Mas depois de viajar cinco horas e meia de São Paulo para Itápolis, onde ocorreu o show do Bruno Marrone, eu posso afirmar com toda certeza que o jatinho é um mal necessário. É muito difícil administrar, tem muita cabeça, administrar bastante o ego. Eu acho que o sofrimento do começo foi bom para isso, né? Bruno e Marrone pertencem à segunda geração da música sertaneja após o estouro das paradas. Eles apresentam algumas diferenças em relação ao Zezé de Camargo e Luciano. Uma delas é a voz do Bruno, que ela é mais potente e menos aguda do que a do Zezé de Camargo, e um namoro despudorado com a música própria. Foram quase dez anos cantando em bar, aí, para gravar o primeiro CD, nós gravamos em troca de cem shows. A gente estava estourado, um milhão de copas vendidas e a gente não tocava nas rádios de São Paulo. Tocou a vida vazia. Três meses, os caras falaram que tem que mudar de música. Falou, não, quero que toque essa música, porque é para tocar de novo, mais três meses. Pagou. A música virou o primeiro lugar. Já o Michel Teló foi eleito por ser o melhor desses artistas solo que estão se lançando na música sertaneja. Eu acho o Michel Teló um entertainer nato, e o que ele faz tem muito pouco a ver com música sertaneja. Luxemburgo, Suíça, Holanda, e onde passava o povo cantava. Fui lá no país fazer divulgação, as pessoas me reconheciam pela internet, tipo, pô, eu vi o vídeo dele, a internet vinha pedir autógrafo, pedi para tirar foto, em todos os países. Hoje a tarde é um rock. É mesmo? É. Tá aqui em cinco sabendo, cara. Não sei. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E aí? Felicidades. E vamos. Vamos que vamos. Olá. Na limousine. O sertanejo pode ser considerado a grande música pop brasileira hoje. O sertanejo de hoje é pop. É pop por quê? Porque é popular, é muito popular hoje. Hoje nós vamos numa baladinha aqui, tem cara que gasta 60 pau, 80 mil numa noite aqui. Aí você vai em festas abertas ao público, que custava 10 reais e tinha 70 mil pessoas. Então, assim, é de A, A, A a todas as classes sociais e muita gente, as pessoas curtindo e cantando. Eu acho que o sertanejo, esse novo sertanejo, conseguiu entender o que as pessoas querem ouvir. O Fernando Sorocaba são ícones de um movimento que a gente chamou de sertanejo universitário. O Sorocaba, pra mim, ele inaugura um novo estilo de sertanejo, que é esse caipira que também sabe ser um belíssimo negociante. Quando vocês começaram, já existiam bandas que abriram um caminho pra música sertanejo. O Chitão de Choró, o Leandro Leonardo, o Zé Dete Camargo, o Luciano, que foi aquela turma que tirou o sertanejo do circo pra tocar em grandes casas. E depois descobrisse esse filão das tueiras agropecuárias. O que que vocês, a tua geração, acrescentou? O principal momento que a música sertanejo já passa, reflete, primeiramente, nessa nova linguagem. Uma linguagem, num papo diferente. Num papo que antes era restrito a um certo público e hoje ele ficou um pouco mais abrangente. Isso se deve ao que? Internet. Hoje, 85% da população brasileira tem acesso à internet. Isso é um dos grandes motivos dessa nova geração ter acontecido. Linguagem, papo. Papo nas músicas. O papo mudou, né? Mudou. O papo sertanejo ficou muito mais urbano, né? E não tão, tão, tão romântico aquela coisa, né? A música, você não é mais aquela, como diziam, música de corno, né? É, é justamente isso. Você raramente fala em traição na música agora, né? É, se fala em traição é pra dar uma fugidinha. Existe uma preocupação também com quem vai conseguir se manter no mercado, né? Será que o bom e velho sertanejo é aquela linguagem toda, vai morrer? Acredito que não. A boca é bom, pode chamar! Outro artista escolhido foi Israel Lucero, um gaúcho de São Borja, que ficou famoso nacionalmente ao vencer um concurso de calores. O tal concurso não deu muito certo e ele agora tá retomando a carreira. A gente tá saindo de Itajaí agora, uma São Paulo, vamos pegar uma estrada legal aí. Cantava voz e violão nos bares, aí depois eu fui com ídolos. Aí depois a gente montou, teve que montar uma produção pra cair na estrada, a galera pedia bastante shows. E aí a gente tá nessa rotina aí de shows pelo Brasil há dois anos. Você é muito influenciado pelo Zezé, né? Bastante, meu começo de carreira assim foi bastante inspiração de Zezé. Gosto de cantar esses estilos, né? E todos esses artistas foram influenciados pelo Zezé de Camargo e Luciano. E por quê? Porque foi a dupla que levou a música sertaneja para as grandes salas de espetáculos e popularizou o gênero no Brasil inteiro. Hoje, o Zezé é uma referência entre os artistas sertanejos da nova geração. Uma vez você vai deixar de cantar É o Amor? Já tentei, mas não deu jeito, não deixaram. Aí fui no povo vai lá pro final, deixando pro final. Aí achando que o povo não ia dar bola, aí a pouco o povo começou a gritar É o Amor! É o Amor! É o Amor! Falei, caramba, não tem jeito. Eu até digo, é o Amor não é minha mais. É o Amor é de domínio público, todo mundo canta. Então, onde você vai no show, você vê menino de 15 anos, de 12 anos, gostando de Zezé de Camargo e Luciano, chorando ali na frente e cantando tudo. É o Amor é de domínio público, todo mundo canta. Você faz parte da vida das pessoas. Você já deve até cantar pra alguém. Eu canto hoje. E muito eu vi lá. Vai ter que esquecer que é de ir Vai ter que ir